22B, 23B, 24, 26, 27, 28, aí vai Vamos pra 90C 98, espero que vocês curtam e cliquem no like E vamos continuando aí, cada um desses aqui A primeira é E, a segunda é D, aí vai Correção do Enem 2017 em tempo real Provas amarelas e brancas A primeira é E, a segunda é D, a terceira é D, a quarta é C, a quinta é D A sexta é B, a sétima é C, a nona é C, a décima é D A décima é 11, opa A 11 é A, a 12 é E, a 13 é C, a 14 é AB A 15 é A, a 16 é D, 17 é A, 18 é A, 19 é B, 20 é, 21 é D 22B, 23B, 24, 26, 27, 28, aí vai Vamos pra 93, 98, espero que vocês curtam e cliquem no like e vamos continuando aí, cada um, cada um desses aqui A primeira é E, a segunda é D, aí vai Correção do Enem 2017 em tempo real Provas amarelas e brancas A primeira é E, a segunda é D, a terceira é D, a quarta é C, a quinta é D, a sexta é B, a sétima é C, a nona é C, a décima é D, a décima é D, a décima é 11, opa A 11 é A, a 12 é E, a 13 é C, a 14 é AB, a 15 é E, a 16 é D, 17 é A, 18 é A, 19 é B, 20 é E, 21 é D, 22 é B, 23 é B, 24, 26, 27, 28, aí vai Vamos pra, 90 é C, 98, espero que vocês curtam e cliquem no like e vamos continuando aí, cada um, cada um desses aqui A primeira é E, a segunda é D, aí vai Correção do Enem 2017 em tempo real Provas amarelas e brancas A primeira é E, a segunda é D, a terceira é D, a quarta é C, a quinta é D, a sexta é B, a sétima é C, a nona é C, a décima é D, a décima é D, a décima é 11, opa A 11 é A, a 12 é E, a 13 é C, a 14 é AB, a 15 é E, a 16 é D, 17 é A, 18 é A, 19 é B, 20 é E, 21 é D, 22 é B, 23 é B, 24, 26, 27, 28, aí vai Vamos pra, 90 é C, 98, espero que vocês curtam e cliquem no like e vamos continuando aí, cada um, cada um desses aqui A primeira é E, a segunda é D, aí vai Correção do Enem 2017 em tempo real Provas amarelas e brancas A primeira é E, a segunda é D, a terceira é D, a quarta é C, a quinta é D, a sexta é B, a sétima é C, a nona é C, a décima é D, a décima é D, a décima é 11, opa A 11 é A, a 12 é E, a 13 é C, a 14 é AB, a 15 é E, a 16 é D, 17 é A, 18 é A, 19 é B, 20 é E, 21 é D, 22 é B, 23 é B, 24, 26, 27, 28, aí vai Vamos pra, 90 é C, 98, espero que vocês curtam e cliquem no like e vamos continuando aí, cada um, cada um desses aqui A primeira é E, a segunda é D, aí vai Correção do Enem 2017 em tempo real Provas amarelas e brancas A primeira é E, a segunda é D, a terceira é D, a quarta é C, a quinta é D, a sexta é B, a sétima é C, a nona é C, a décima é D, a décima é D, a décima é 11, opa A 11 é A, a 12 é E, a 13 é A C, a 14 é AB, a 15 é A E, a 16 é D, 17 é A, 18 é A, 19 é B 20